MÚSICA Esses canhões de fótons podem defender nosso nexus hierarca. Eles só precisam de um pilar para funcionar. É possível transdobrar um pilar usando a lança de Adun. Pressione o botão Implantar Pilar na parte superior da tela. Estou detectando portais de dobra sem energia por perto. Construir um pilar perto deles vai restaurar seu funcionamento. Isso nos dará alguma vantagem. A habilidade da lança de Adun de implantar pilares seria ideal para isso. É claro que nossas sombras podem. Caminhamos em seus mistos e precisas de minhas habilidades. Eu sou, eu sou, Horace. Declare sua ordem. São precisas de mim. Eu estou aqui nas sombras. Somos um com a sombra. Eu estou aqui nas sombras. Você não tem minérios suficientes. O frio é o vazio. O verbo. Somos um com a sombra. Eu estou aqui nas sombras. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Serei. Você não tem minérios suficientes. Veio é o vazio. Somos um com a sombra. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Eu sou o coração da escuridão. Aprimoramento concluído. Precisa de frio é o vazio. Quando você faz? E... ...não derrubou. Eu não tenho minérios. Eu não tenho minérios. Espírito. Espírito. Eu estou aqui nas sombras, eu estou aqui nas sombras, para o ajuste de contas. Você não tem minérios suficientes, eu estou aqui nas sombras, intrigante, eu sei o que foi em terra, eu preciso de uma terra, eu sou a voz do eclipse, muito saco. Você não tem minérios suficientes, aprimoramento de luz, eu estou aqui nas sombras, esse é o frio, é o vazio, somos um, somos um, é, eu sou a voz, precisa de mim, exame, frio, declaro, somos precisas de mim, eu declaro sua voz. Prismas de dobra se aproximando do nosso nexo? Tormentos, eliminem esses prismas de dobra. Veracul, serei da maneira que dizes, muito sábio, para o ajuste de contas, excelente, intrigante, precisas de minhas habilidades, eu sirvo, por enquanto, frio. É necessário construir mais pilares energéticos. Eu estou aqui nas sombras. É necessário construir mais pilares energéticos. Eu estou aqui nas sombras. É necessário construir mais pilares energéticos. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Eu sou o coração da escuta. Eu estou aqui nos casas. Eu estou aqui nas sombras. Eu estou aqui nos casas. Um nó tem, que éça. Eu estou aqui no rio. Eu estou aqui no rio. É necessário construir mais pilares energéticos. Eu estou aqui, nas sombras. Declare suas precisas de minhas habilidades. Caminhamos em seus ambientes. Veracul, armazil, empricar-te, serena da maneira que dizes. Veracul, eu sei, eu sou o cor, somos um, eu sou a voz do que precisas de tempo, foi, declaro precisa, eu sou a voz, foi, eu sou o coração. Veracul, eu estou aqui, nas sombras. Para o ajuste de contas. Muito bem, Yerar. Todos os portais de dobra abandonados agora estão sob nosso controle. Declare sua ordem. Eu sou precisas de um frio. É o vazio. Eu sou. Obrus. Eu estou aqui. É o vazio. Muito sábio. Eu sou. Eu sou. Somos um com a sombra. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Precisa. Eu sou. Eu sou o coração. Eu sou. Eu sou. Eu estou aqui. para o ajuste de contas ver a tudo eu sou a voz somos um rei mas se você me der me declare sua ordem caminhando em seus mistos e sem divertir eu estou aqui as sombras eu sigo por enquanto precisas de um frio eu sou o coração mas somos um é claro eu sou o frio frio eu preciso eu sou o coração mas somos um a base está sendo atacado eu estou aqui mas todas as mãos voltam-se contra você até mesmo o solo abaixo dos seus pés carrega as sementes da minha vitória da minha vitória muito sábio muito sábio você não tem minérios suficientes eu estou aqui nas sombras excelente caminhamos sem sermos vistos que superá superáculo eu sou o frio 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 toda a vida é defeituosa irredinível tem que ser reforjada terminemos pela glória da batalha eu sou o frio eu sou o frio o frio e verá tudo para os meus filhos que lhe contasse estamos quase no fim hierarca a lança de addon está quase ativada só resta uma célula já basta chegou a hora de acabar com esse ciclo de loucura infinita parem de rejeitar a salvação que eu trago jazida de minérios esgotada que eu seja o frio pela glória da batalha jazida de minérios esgotada jazida de minérios esgotada e aí o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri